E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem me fala é o Felipe, sejam bem-vindos ao quinto tutorial de PowerPoint, isso mesmo, já estamos quase finalizando essa minissérie, e então, hoje eu vou ver se eu não sei sobre o botão de ação, né, o hiperlink, eu adicionei umas formas aqui, ó, essas formas aqui, ó, essas formas aqui, beleza? Ok, quando eu clico nessa forma, eu selecionei, você pode ver que vai liberar o hiperlink e ação. O que serve o hiperlink ou ação? O que acontece, por exemplo, o hiperlink em si, quando eu clico aqui, ele vai pra algum slide, beleza? Tipo, eu clico aqui e vai pra slide 10, entendeu? Então, ó, eu vou ensinar aqui, eu vou mostrar a vocês. Então, antes de a gente começar a fazer tudo, eu vou criar uns novos slides, e eu vou colocar aqui. Uma coisa, galera, eu vou ensinar a vocês, ó, por exemplo, fiz uma mininha animação, ó, o que acontece aqui, vocês viram? Ele aparece esse slide. Como eu quero que não apareça, desse menu pra frente, só finaliza a apresentação, eu vou clicar aqui com o botão direito e vem aqui em ocultar slide. Ocultar slide. Beleza. E olha o que vai acontecer, eu tô aqui no meu menu, finalizou a apresentação. Ok? Esse slide só vou poder, tipo, eu só vou poder ir nesses slides através de hiperlinks ou botões de ações. Vamos começar. Nesse aqui primeiro, eu vou deixar assim, ação. Às vezes, vem aqui em hiperlink. E a gente vem aqui em... Em, deixa eu ver... Página da web. Aqui a gente vai colocar o endereço, mas eu vou ver. O hiperlink aqui é pra endereço, ação já é pra slide e outras coisas. Eu vou ver uma página da web e já volto. Pronto, achei o endereço. Beleza. Quando eu entrar aqui, ele vai pro Google. Nesse segundo, vamos usar aqui em ação. Aqui, você vai aqui, clica aqui em hiperlink e para. Aí você vai aí ver aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó. Aqui a gente clica aqui em slide, que você vai selecionar o slide, ok? Vamos aqui no 13, vai selecionar o 13. E essa aqui vai selecionar o 14, ó. Vamos aqui, ó. E pro link para... Tem várias coisas aqui, o RL aqui também, outra apresentação, várias outras coisas, tá? Só vocês verem aí. O 14. Depois eu escrevo, faço uma minimação aqui, que depois vocês verem. Aqui agora, depois disso, agora vamos usar os botões de ações. O que que é os botões de ações? É símbolos de botões, aliás. Você clica com o aqui, o hiperlink de ação. Aqui, ó. É só você ir em formazinha aqui no fundo. Eu vou colocar essa casinha aqui, ó. Não, essa casinha não, porque essa casinha vai para outra coisa. Eu vou colocar esse daqui, ó. Agora a gente vem aqui, ó. Configuração, hiperlink. A gente escolhe aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Esse daqui. Pronto, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Agora eu vou inserir um outro. Não, se não é isso aqui. Que vai retornar para o início. Pronto. Primeiro aqui. Ok, ó. Prontinho aí. Eu vou dar uma mudadinha aqui. Fazer, colocar o nome. Presteço slide e já volto. Voltei, galera. Então eu já deixei a minha animação ali. Tudo bonitinho. Ó, que legal. Então aí eu tô funcionando. Uma coisa que eu recomendo quando você coloca o texto. Você vem aqui. Clica na caixinha. Clica também em ação e vai para o mesmo... Vai fazer a mesma coisa. Tá? Por que isso? Porque às vezes dá um bugzinho. Ou outro. E não vai querer ir. Então sempre é bom fazer isso daí. Beleza. Então eu vou mostrar aí, ó. E vai para o HTTP aqui. Vocês viram que abriu normalmente. Aqui. Olha a animaçãozinha que eu fiz. Legalzinho, ó. Os créditos. E aqui volta ao início. Então, galera. Esse aí foi o episódio. No final eu vou dar uns retoques. Finais para vocês aprenderem. Pera aí. Então obrigado por quem assistiu o vídeo. E até o próximo. Falou. E aí